Não existe uma única história do universo. Em vez disso, existe uma coleção de possíveis histórias do universo. E todas essas histórias são igualmente reais. Qualquer que seja o significado dessa palavra. A fome. A fome é como uma droga. Quando ela bate forte, você não pensa em outra coisa. A fome vem e o homem se vai. A fome é como uma droga. A fome é como um homem se vai. A fome é como uma droga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando um acontecimento ocorre, muitas vezes ele não instaura imediatamente uma nova ordem. Só em situações muito raras, vemos essa passagem imediata, de uma ordem a outra. Normalmente, acontecimentos são aquilo que instauram uma nova realidade, com seus acertos, suas perdas, seu tempo próprio. A CIDADE NO BRASIL Que hoje não seja uma noite qualquer, mas que seja uma vida diferente na vida do José, em nome de Jesus. Mas o alimento espiritual é trazendo o Pai, em nome de Jesus. A CIDADE NO BRASIL Ele está esperando rápido, pode ter que sair. Mas a minha menina, a minha menina, a minha menina. Prepara a sala, prepara a sala. Mas é, eu sei que é uma decisão difícil, mas é como a gente falou. Eu preciso da sua assinatura nessa papelada. Eu sinto muito a sua perda mesmo, mas você pode salvar essa menina. Essa menina é neta de um comerciante, gente simples, muito querida por todos na cidade. Antes de morrer, o avô dela vendeu tudo o que tinha para tratar o coração dela. Se quiser pode pensar mais um pouco. Mas a vida dela depende disso. Mas a vida dela tem um pouco. E aí, o vagabundo passou? Passei. Passei. Passou, e cadê a porra da grana, caralho? Arruma dois dias que eu te arrumo a grana. Tá precisando de dois dias, né? Beleza? Valeu? Não, dois dias. Dois dias, vai tranquilo. Valeu, valeu. Dois dias, né? Dois dias, é de boa. De boa é o caralho, filha de uma puta. Alô? Vanderlei? Oba, detetive Oliveira, décimo terceiro DP, tudo bem? Como vai? Ô, Vanderlei, você me providencia, por favor, um rabecão. Aqui é a QNE13. Isso, morador de rua, provável é um, dois, um. Já vi muitas coisas ruins nas ruas. Me sentia muito bem por não ter mais que ser eu mesmo. Foi esse tipo de liberdade que comecei a sentir. Mas depois de um certo tempo, você percebe que não se tem liberdade sem limites nas ruas. Porque você tem que andar conforme as regras dela. E aí E aí E aí E aí E aí Seu café, meu senhor? Olha aí, morador de rua é tudo vagabundo, tudo bandido, olha aí, tudo craqueiro. Por mim, podiam botar tudo dentro de um navio e soltar lá no meio do mar, ninguém ia dar falta. Pode comer aqui. Tô indo embora, Arisco. Pra onde? Vou arrumar uma grana, tô com um plano aí, eu vou lá, entro, saio com o malote na mão, antes dos caras chegarem, e ninguém se machuca. Claro. A rua te vicia, ela te dá tudo que você não precisa, a cachaça a hora que você quer, drogas, tem até gente que te ajuda, mas a maioria quer mesmo te fuder. Morar nas ruas me parece o único caminho, me sinto queimando por dentro. Não, não, não. Música A CIDADE NO BRASIL É como eu te disse, esses mendigos não valem nada. Em quase todas as religiões, acredita-se que o Criador manda um mensageiro para proteger os seus filhos. Mas anjos, anjos são aqueles que aparecem em nossas vidas para nos dar força, para que possamos cumprir a nossa missão sobre a Terra, seja ela qual for. Então você quer me dizer que aquele meliante que teve aqui outro dia é um anjo? Não, não. Mas eles surgem em todas as civilizações. Não muda de assunto. Eles são responsáveis por sua própria perdição. Não fossem livres, não poderiam pecar, ser julgados e condenados. Mas o mais curioso é que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão, decorrente da ignorância das causas verdadeiras. Um equívoco da imaginação para que o homem não fique sem resposta. Mesmo esse, sem saber por que, decidiu viver dessa ou daquela maneira. E deu a hora. Tudo bem. Fica tranquilo. O chefe nem vai dar falta da mostarda. Eu não vou cobrar por isso. É seu filho? Meu anjo. Nos separamos há dois anos. Câncer. Sinto muito. Quem nunca perdeu alguém que amou muito? Onde fica o banheiro? Pra lá. Boa trabalho, Tereza. Tereza? Vocês se conhecem? Zé, ela é minha amiga. O que você tá falando com quem? Cadê a arma? Eu vou ir fora. O que? Desistir. Desistir, Alisson. Você tá doido? O que é? Tchau. O que é que está acontecendo aqui? Seu amigo. Seu amigo escolheu outro caminho. Atira. Deve haver uma espécie de supra-realidade. Algo que a nossa limitação física não nos permita ver. Como os filamentos de gás que interligam todas as galáxias. Deve haver uma razão além das definições normais dos fatos. Algo que só faça sentido se a gente puder ver uma imagem maior da realidade. Não? Cuidado com o buraco. Te achei vagabundo. Ei, ei, ei. Quem te achou fui eu. Porra. Me solta. Você está preso. Eu não fiz nada. É, não queria brincar com o fogo. Está aí, filha da puta. Me reparou, estava tão doido que não viu que foi pego pelas câmeras. Ei, qual a fusão é essa aí, rapaz? Eu quero ser de novo aqui, rapaz. Eu já te falei que eu não quero você dormindo aqui. Dá licença, vai, vai. Mas vamos a outro lugar, vai. Eita. Pega as tuas coisas aqui, vai. Esse livro é teu? Não sabe ler, é? Para meu grande amigo, José Francisco. Eterna gratidão. Antônio. Você conhece o Antônio? Ele era o dono dessa padaria. Padaria? É. Quando eu cheguei aqui, bastante necessitado, com fome, ele me arrumou emprego nessa padaria. E agora eu sou o dono. Coitado. Foi embora sem saber o que fez pela sua neta. E não sabe nem quem é o teu ador. Vem. Vem comer um pãozinho com ovo. Ué, o tio Pança não tá aqui? Quem? O tio Pança, o dono daqui. Ah, ele tá lá atrás. Já tá vindo. Natália. Tudo bom, meu avô? Olha o que eu preparei pra ti. Do jeito que você gosta. Ah, que delícia. Obrigada. Esse aqui é um novo funcionário nosso. José Francisco. Que bom agora você tem alguém pra te ajudar aqui, né? Ele foi muito amigo do seu avô. Fui. O que que eu vou dela? Mãe, você tem um retrato com os dois juntos, não é, rapaz? Natália. Gente, eu já vou indo. Prazer. Vai trabalhar, vai. Moço, mas mano, moço. Pelo amor de Deus, tô morrendo de fome. Obrigada, moço. Quando um acontecimento ocorre, muitas vezes ele não instaura imediatamente uma nova ordem. Só em situações muito raras, vemos essa passagem imediata de uma ordem à outra. Normalmente, acontecimentos são aquilo que instauram uma nova realidade. Com seus acertos, suas perdas, seu tempo próprio. Com seus acertos, suas perdas, seus 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 perdas, Tchau, tchau. Tchau, tchau.